Música Meu nome é Moisés Sou professor de Engenharia Mecânica Na Universidade Federal de Juiz de Fora Estou há 3 anos Já morando em Juiz de Fora E conheci a escola De morrer em Uberlândia Faz bastante tempo que Entrei na escola lá em Uberlândia Quando me mudei para Para Juiz de Fora Com relação ao curso O curso me trouxe uma nova visão Principalmente Com relação ao meu Comportamento Na rua, no público Curioso que minha esposa Alguns pontos que foram Colocados aqui No curso A minha esposa mesmo já me Já me alertava sobre isso Mas é a tal situação Isso não vai acontecer comigo Enfim, tivemos Um estudo profundo Além do que Minha esposa já me alertava Eu pude ver logo A noite quando Eu me dirigia Para o hotel Eu pude ver o quão Desplicente Eu era Com relação A segurança própria Um simples ato De sair de uma De uma escola De uma academia De um seu espaço Quando você trabalha Quando você estuda Onde você se diverte Um simples ato De ir embora Pode ser encarado De maneiras diferentes No nosso caso Esse curso me trouxe Esse apontamento Encarar De uma maneira mais Não vou dizer séria Mas de uma maneira mais De maior precaução Para a nossa própria segurança Então acho que a grande contribuição Que eu ganhei Grande entendimento Que eu tive nesse curso Foi exatamente esse Prestar atenção mais No que está em volta Eu não esperava Que eu recebi Aqui Neste curso Em termos de respeito Respeito no bugue A gente sempre espera Mas não esperava No meu caso Que com densidade Me afastei dos estudos Mas Fui recebido Tanto por Os dois Quanto por O sensei Quanto pelos alunos Mais novos Com a etiqueta E o respeito De sempre Então O bugue Ele sempre Nos fascina E ele sempre Nos traz Grandes Novidades E grandes Posso dizer Emoções Meu nome é Matheus Eu sou estudante De marketing E atualmente Estou trabalhando No setor de planejamento De uma empresa De móveis Eu estou no bugue Há pouco mais De seis meses E nesse final de semana Digo a oportunidade De conhecer o estudante Tiago E ter o De assistir o curso Ministrado por ele Sobre defesa É Pra mim Eu já Ao assistir as aulas A participar Dos exemplos No tatame Eu Consequentemente Eu me lembrava De momentos Que eu Era muito Desprecente Que eu não percebia O risco Que ocorria E o curso De defesa pessoal Ele me ajudou A compreender Mais Os terrenos Os ambientes O clima De onde eu estou pisando No sentido de que A defesa pessoal Não começa No momento Que você está Agindo em ação Mas antes disso E eu vou tomar Isso como lição Eu vou Passar Antes De entrar No momento Crítico A perceber Melhor A apurar Minha percepção Pra saber Evitar Essas situações Perigosas Bom dia a todos Meu nome é Picardo Sou estudante Professor de matemática Eu estudo Na Universidade Federal De Minervidais E eu sempre Desde o tempo Gente Muita interesse Pela cultura japonesa E ano passado Eu vim Conhecer A escola De alguém Aqui no Belo Horizonte Na qual O sensei Não li Estava começando Umas aulas E eu comecei A fazer parte Me interessei E acabei Ficando E estou aqui Até agora Crescendo E como todos Fiquei muito feliz Com os acontecimentos Que foram se sucedendo E pela primeira vez Na minha vida Nesse curso Tive a oportunidade De ter um encontro Pessoal Com o Shidoshi Tiago Que pra mim É um exemplo É uma figura Que Que eu vejo Eu Não sei como Dizer É uma pessoa Porque eu tenho Muito respeito É tudo Que eu posso dizer Sem Restringir Tudo o que significa E esse curso De defesa Urbano Que o Shidoshi Muito carinhosamente Trouxe pra nós Foi algo Que me despertou Alguns cuidados Que eu mesmo Corria Porque eu corria Riscos Que Como o Shidoshi Bem alertou São riscos Inerentes ao brasileiro De um pensamento Nosso Que nós temos De que Nós delegamos A tarefa De cuidarmos De nós A outros E achamos Que está tudo bem E Quando não está E a gente sempre fala Ah, isso não vai acontecer Comigo Mesmo que a gente fale Não tem nada disso No interior A gente sempre pensa Não Isso é filme Isso é notícia Isso não vai acontecer Comigo Sendo que Numa esquina A gente nunca sabe O que tem Depois da rua E Durante Essas oito horas De palestra Durante As partes práticas Pude refletir muito Como eu tenho agido Se é mesmo Correto Ou não Como que eu tenho Que agir Será que Basta mesmo Eu estar Eu ter uma arte Marcial Será que isso Basta E Não basta Quando você Está lá Já é tarde demais Então Acho que De tudo O mais importante Para mim Foi Não esteja lá Eu gostaria de agradecer Muito Ao sensei Ao Uni Ao Shirochi Ao Thiago Que estiveram conosco Sempre nos guiando Nos conduzindo Assim Foi realmente Uma honra Estar na presença De dois grandes homens Para mim No Bugay É isso Muito obrigado Meu nome é Leandro Eu sou professor Eu sou formato De mecânica Eu conheci o Bugay No ano passado Nós vamos No meio do ano Eu tive um primeiro curso Com o Shirochi Tiago Na época Que eu acessei Nós estamos fazendo O segundo curso Com ele Dessa feira De defesa pessoal É um prazer Encontrá-lo Com o Shirochi Na escola Foi um momento Da graduação Foi uma grande condição Então estamos todos Em expectativa E reencontrá-lo É um grande prazer Para nós Espero que ele Esteja conosco Com mais tempo E que nós possamos Continuar Participando Ativamente Claro que a vida Tem seus meandros Mas A intenção É que eu acho Que de coração De todos Nesse curso Vários assuntos Importantes Fomos tratados A respeito De compreender Em que situação Se encontra Que tipos De Possíveis Rotas de fuga Possíveis Preocupações Deve ter Como compreender Que tipo De reação Deve ter Ou não Deve ter Foi um ganho Pessoal muito grande Antes ainda De eu ter conhecido Eu fui assaltado Voltando Da casa Da minha namorada Eram umas oito horas Da noite De domingo Quando Ao optar Por passar Por uma rua Um pouco menos Movimentada Eu fui surpreendido Por dois bandidos Que estavam De tocaia Em uma esquina Onde era possível Que eles me vissem Mas não era possível Que Não era possível Que eu os vissem De forma que Quando eles me abordaram Já estavam A dez metros De mim Um deles Portavam Revolver Dada a emergência Estava no caminho No terreno espinhoso Já Se eu tivesse Optado Por escolher Uma outra rua De repente Eu não teria Caiu nessa situação Então A maneira De se manter Segura Não se expor A um perigo Então Eu subestimei Mas graças a Deus Estou aqui Dando meu Depoimento Para vocês E Faço um convite Vim conhecer a escola Venha fazer os cursos Ganho pessoal Ganho Interior É muito grande Muito obrigado Tchau